Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E a você que está chegando, que seja bem-vinda. Pessoal, hoje nós vamos fazer um bolo. Esse bolo, ele não vai farinha de trigo e também não vai leite. Então, a você que não pode com leite, é uma ótima opção. Só que eu vou usar leite condensado. Se você não pode com leite, você usa açúcar. Você pode pôr aí uma xícara de açúcar, mais rasa, uma xícara dessa aqui de açúcar. Eu vou pôr o leite condensado. Então, a gente já vai começar aqui, porque eu já tenho meu liquidificador. Eu vou colocar aqui três ovos, três gemas, porque as claras eu vou bater em neve. Então, eu vou pôr três gemas aqui, ó. E vou pôr aqui a caixinha de leite condensado. O leite condensado, gente, pode ser da preferência de vocês, viu? Eu uso aquele que tá mais barato lá no mercado. Só que assim, tem que ser leite condensado, né, gente? Porque tem uns que não é leite condensado. Tem umas bebidas lá que tá condensada, né? Tem escrito lá, bebida lá. Condensada. Aí, como eu penso que ele é condensado, vai ver, não é. E agora eu vou pôr aqui, ó, um leite de coco. Pô, você disse que não ia leite? Não vai leite de vaca. Ah, bom. Leite de coco não tem problema. Leite, mãe, não é leite de vaca. É leite de vaca. Não vai leite de vaca, vai leite de coco. E vou pôr aqui, ó, meia xícara dessa aqui de chá. Essa xícara é de 200 ml. Eu vou pôr meia xícara de óleo. Mas se você não quiser usar óleo, você pode usar manteiga, você pode usar margarina. O que você achar melhor. O que você achar melhor. E agora eu vou pôr aqui também o coco. Mas eu vou dar uma batidinha e depois eu já vou adicionar o coco. Pronto. Agora a gente vai dar aqui uma mexidinha. Porque às vezes não mistura direito Olha que bonito que vai ficar, gente Olha isso, olha que creme Agora eu vou pôr aqui 50 gramas de coco ralado Mas se você quer pôr mais, também fique a gosto E agora vamos bater mais um pouco Aí, agora tá bom Agora eu já vou tirar daqui o liquidificador daqui Porque a gente vai pôr a batedeira Agora eu já vou pôr aqui a batedeira Porque agora a gente tem que bater as claras em neve É muito importante, viu gente Então vamos pôr as claras aqui pra bater Agora vamos bater as claras Tá ótimo, olha aqui As claras já estão em neve Agora vamos deixar lá e vamos preparar Deixa eu pegar essa travessinha Agora a gente vai pôr essa mistura aqui E agora vamos pôr aqui o amido O amido é uma xícara dessa bem cheia de 200 ml E já vamos pôr aqui uma colher de sopa de fermento É para fermento ou para bolo Que é o famoso porroião, né? Mas tem outras marcas também Agora eu vou usar aqui o fúio Tem que misturar bem, gente Tem que misturar bem a maizena Olha aí, olha que bonito que ficou Agora a gente já vai pôr aqui as claras em neve Você viu, gente? É um bolo bem fácil Já está quase pronto E agora é só misturar aqui O bolo está pronto Olha, eu já deixei meu forno lá pré-aquecendo Em 180 graus Agora, olha, tem que misturar bem essas claras aqui, olha Até não ficar nem um gruminho de claras Não bate ali na batedeira lá? Não, não pode bater não É porque aí mistura bem Não, agora é só misturar aqui, olha Esse fúio meu, ele não tem cabo Aí já está misturado Olha que beleza que ficou isso aqui Olha que massa mais linda Agora, essa forma minha aqui Acho que ela tem, acho que é 22 ou é 23 Por sete de altura Já está untada Está um cheiro de leite Eu acho que a minha hora que crescer não vai caber nessa forma não Vai transbordar, não vai não? Acho que não Pelo tanto temperamento que foi É uma colher de sopa Prontinho, gente Agora, eu vou levar esse aqui no sã Por 180 graus Não é muito demorado não, viu gente? E a hora que tiver assado, eu já volto O bolo já assou Eu deixo ele esfriar um pouquinho Olha, ele murchou um pouquinho Mas isso aí não tem problema não, viu gente? Para ele não acontecer isso aqui Vocês põem um pouquinho mais de maisena É porque minha maisena foi um pouquinho Meio pouca Não tinha mais, gente Vocês me desculpem Mas aí vocês põem a xícala bem cheinha Olha aqui, olha isso aqui Tão um pouquinho por cima Eu vou tirar isso aqui Para facilitar para me virar ele Porque eu quero que ele vire Mas ficou fofinho, gente Olha que beleza Dá um pause Gente Pessoal, mas vocês viram como ficou lindo o bolo Olha aqui Gente, olha a maciez disso Fica fofinho Olha que coisa linda Então agora a gente vai Ó, tem uma abelha aqui Querem comer o bolo também Agora vamos cortar aqui um pedacinho desse bolo Não vai leite Não vai leite Não vai farinha trigo Vai farinha trigo Olha, gente Olha esse bolo aqui Pocalipse bem de pertinho Olha que delícia Gente, se vocês verem o cheiro que está esse aqui Porque cheiro de leite e coco Ai, que delícia E para ele não murchar Vocês põem um pouquinho que sobe mais de maisena Mas não murchou não Isso é normal Olha aqui Não murchou Delícia, gente Que maravilha Nossa Vou falar uma coisa para vocês Vale a pena, viu Vocês fazerem esse bolo Porque ficou delicioso Gente Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou E pode deixar um joinha Para mim Se não é inscrito Pode se inscrever no meu canal Pode compartilhar Eu deixo aqui um grande abraço A todas vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau